floripa 2 de abril de 2020 aqui em pleno mangue maré cheia hoje a semana toda até a lua encher vai ser maré cheia esse horário vou chegar aqui o mangue vai tá cheio né esse mangue maravilhoso aqui é imenso eu vim de lá aproximadamente uns 5 segundos aqui pedalando nessa pista aí que eu ia falar agora para para casa o centro aqui vai falar agora da concessão itacorubi santa mônica são jorge é do lado lá é o norte da ilha é julire daniela e é canadinha eira em conta das canas e aqui eu fico grafo ao senhor ele me proporcionar nesse privilégio essa maravilha essa maravilha maravilhosa é porque tá nesse horário mas mas será que tá cheio de pássaros catando mariscos os caranguejos tudo caminhando que agora o mal encheu né amarelo encheu o mangue encheu então eles com tudo intocado o sol tá muito quente é mas a quatro e meia cinco horas da tarde ele começa a sair tudo e aqui assim e mais uma vez eu agradeço a deus por ter o privilégio oportunidade está discutindo de uma maravilha dessa muito obrigado senhor eu tenho palavra sempre você sempre grato a deus por todos os benefícios o qual o senhor tem conseguido eu muito obrigado em nome de jesus e para agora deus amém